Olá irmãos e irmãs, hoje sábado finalizamos mais uma semana e hoje é um dia festivo. Lembramos Nossa Senhora como todos os sábados, mas também nós no Carmelo celebramos todos os santos da ordem. Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha e assim todos os santos do Carmelo. Um dia especial, um dia festivo, onde nós também devemos colocar sempre em comum esses grandes santos que nos ensinam a nos aproximar de Deus, nos ensinam uma espiritualidade, nos ensinam um caminho. Muitas vezes na simplicidade, no nosso dia a dia, nas coisas práticas da nossa vida e creio que esse seja um dos melhores caminhos para nós nos aproximar do amor de Deus. Por isso também, somos todos convidados a ler e meditar e estudar sobre os santos do Carmelo. Hoje, o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 18, versículos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou Escutai o que diz este juiz injusto E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor O ensinamento bonito deste Evangelho e ao mesmo tempo um compromisso Nós temos o compromisso de manter a fé, a ordem e a justiça Deus conta com cada um de nós E este questionamento final do Evangelho de hoje Faça com que nós possamos pensar e ao mesmo tempo nos comprometer Dizendo a Deus, Senhor Eu quero manter a minha fé, eu quero ser justo Eu quero promover sempre a concórdia Porque o grande questionamento é Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Se nós não nos esforçarmos, se nós não nos dedicarmos à nossa vida Muito facilmente nós vamos nos afastar de Deus E ao mesmo tempo nos afastar da fé Por isso sejamos perseverantes E vamos a cada dia perseverar na oração O texto de hoje inicia Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir Necessidade de rezar sempre e nunca desistir Quando nós vemos que Jesus faz esse apelo Nós vemos que muitas vezes nós não temos vontade de rezar E ao mesmo tempo, muitas vezes Pensamos que Deus nos abandonou Que Deus não escuta a nossa oração Que aí Jesus diz A necessidade de rezar sempre e nunca desistir Não devemos desistir Por maior que seja o problema, a dificuldade ou até mesmo a nossa vontade Que nós possamos nos colocar sempre na presença de Deus E ir compartilhando com Ele a nossa vida Já que nós celebramos os Santos do Carmel Vamos aprender a rezar com Santa Teresa Quando ela definia a oração Como um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama Trato de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama Jesus Cristo Que nós possamos viver esse momento de oração como um momento de amizade com Deus Abrindo nosso coração para Deus e pedindo que Ele sempre nos fortaleça Que nós possamos viver bem este dia de sábado Pedindo que Nossa Senhora também sempre nos proteja O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Um bom final de semana a todos Amém O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Música Amém.